Música Pessoas que me conhecem sabem do meu trabalho no projeto Independência Intimaxia. Um povo que quer ter uma independência financeira, precisa antes ter uma independência cultural. É também minha preocupação às crianças e favelados. Não podemos abandonar nosso povo, devemos sim propiciar a ouro condições sociais e culturais. Casa, transporte, alimentação, saúde e cultura, esta é a base de minha candidatura que é justa e perfeita. Sou verdadeiro em gasto e radonador, que acredita na atividade pública deste meio de comunicação. Defendo o parlamentarismo, o voto distrital. Temos que resgatar o valor da região dos campos gerais. Por isso sou candidato a deputado federal. Juntos, nós vamos conseguir. Música Iniciamos nossa luta no antigo NDB com o Alencar. Instalada a ditadura no PMDB, ingressamos o Partido Democrático Trabalhista. Sou um agricultor sem terra, pago para produzir. Em 82, fui o vereador mais votado em Cotagossa. Nosso trabalho vocês conhecem. Lutamos pela melhoria da qualidade em vida do nosso povo. Apesar das ameaças, denunciamos e provamos que parte da carne, que você, dona de casa nos campos gerais, adquire com dificuldade, ainda está contaminado. Principalmente com coliformes fecais, fezes. Continuamos nossa luta com propósito de criação de órgãos de defesa do consumidor e do menor. Preciso do teu voto para continuarmos a luta por uma sociedade mais justa e perfeita. Ainda há esperança. Para que não é uma claridade.